Olá! Hoje, quinta-feira, 10 de setembro de 2020, e é o dia da mudança de guarda no Supremo Tribunal Federal. Olha, eu já disse, já escrevi, que a pior composição da história do Supremo é essa que está aí. Há pouquíssimos juízes, dois juízes, na verdade, a grande maioria advogados e procuradores, e todos escolhidos por chefões de organizações criminosas partidárias, todos, que eram os presidentes da República. No entanto, esse Supremo teve uma atuação deletéria para valer, quando o Dias Toffoli, que passou a vida inteira sendo advogado, remunerado com dinheiro público para trabalhar para o PT, nunca teve competência para ter o seu próprio escritório de advocacia, que hoje tem e é chefiado pela mulher, porque ele é ministro do Supremo, graças ao Lula, ele foi nomeado quando era advogado-geral da União. E foi o primeiro emprego que ele teve que não era do PT, era da presidência da República, advogacia-geral da União, e um presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O Luiz Fux é um dos juízes, o Luiz Fux era juiz estadual no Rio quando foi para o Superior Tribunal de Justiça e de lá foi para o Supremo Tribunal Federal. O Luiz Fux tem uma característica pessoal que eu admiro e mais do que admiro, eu, na qual eu deposito as minhas esperanças. O Luiz Fux não é chegado a ficar trocando WhatsApps ou mensagens de redes sociais, porque ele não frequenta as redes sociais, com ninguém, com cupinchas, com gente do partido. E essa é uma mensagem de esperança para mim e para todos vocês que me acompanham aqui. Não tenho, nunca tive, nem terei uma imagem muito positiva do Supremo, apesar de saber que a qualidade do Supremo vai cair muito com duas indicações que o Bolsonaro vai fazer. Uma, agora, em outubro, antes de novembro, quando o decano Celso de Mello será aposentado pela compulsória, o chamado, a protelação, a emenda do Eduardo Cunha, que aumentou a data da aposentadoria de 70 para 75 anos. E o Bolsonaro já deu vários sinais que vai indicar um sabujo, que é esse ministro da Justiça dele, chamado André Mendonça, que, além de tudo, é todo atraso, é a própria personificação do atraso. Criacionista, tudo aquilo que se reúne naquelas multidões, multidões de 20 pessoas, como foi no dia 7, que são negacionistas da ciência, que são terraplanistas. Então, depois dele vem o Jorginho. Jorginho é um caso mais sério ainda, que vai substituir, conforme Bolsonaro já anunciou, o Marco Aurélio Mello, que sai o ano que vem. De qualquer maneira, até lá nós teremos o Celso de Mello, embora esteja hospitalizado, vai voltar a atuar, para nos dar esperança, pelo menos, na segunda turma. Agora, quando ele sair da segunda turma, o Toffoli volta para a segunda turma e aí fica o trio de ferro do garantismo. O Fachin e a Carmen Lúcia contra Lewandowski e Toffoli do PT e Gilma Mendes do PSDB, que é uma forma acadêmica do PT. Pois bem, o Fux já anunciou, antes de tomar posse, e ele está tomando posse agora, enquanto eu gravo esse vídeo, que ele vai estabelecer um diálogo sem subserviência com os outros poderes. Mas, na despedida, nos últimos dias da presidência de Toffoli, ele deu demonstrações claras do seu jogo de cartas marcadas com Jair Bolsonaro, chefe do Poder Executivo, e os chefes das Casas do Poder Judiciário, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essa demonstração do cinismo, de querer mostrar realmente esse conluio, foi dada, inclusive, no dia 7 de setembro, dia da pátria, quando o Bolsonaro foi almoçar na casa de um assessor dele próximo, o almirante Flávio Rocha, com o Dias Toffoli e alguns ministros, entre os quais Paulo Guedes, etc. Agora, o Bolsonaro foi a despedido de Toffoli, acompanhado de José Levi Amaral Júnior, que é o advogado-geral da União, e acasado com o assessor a Dilma Mendes, e com o general Fernando Azevedo de Silva, que tem uma relação especial com o próprio Toffoli. Agora, o Toffoli não esconde a sua participação, e ele continua ministro supremo, continua com poder para isso, mas agora sem o poder da agenda, que passa para as mãos do Fux, que tem funcionado justamente com a outra metade do Supremo, que pune a metade que não sabota a Lava Jato, nem o combate à corrupção. Por causa disso, eu tenho grandes esperanças de que realmente seja um diálogo sem subserviência. Aliás, o Bolsonaro, que já tinha dado essa demonstração sem cerimônia, quando invadiu o gabinete do então presidente Toffoli no Supremo, com um bando de empresários para fazer uma reivindicação absurda de uma posição do Supremo contra os governadores e prefeitos no caso da pandemia, agora repetiu isso aparecendo de surpresa na despedida de Toffoli, levando o ministro da Defesa. O mesmo que o acompanhou de helicóptero, e de óculos escuros ao estilo ditador latino-americano, melhor ainda, o chileno Pinochet, Augusto Pinochet, ele acompanhou de um helicóptero uma manifestação pedindo o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. Nessa sessão de despedida do Toffoli, o ministro, que não goza, digamos, da mesma intimidade com o Bolsonaro, fez uma referência indireta à questão das ameaças que o Supremo andou recebendo, um recado claro de mais essa visita não agendada, que eu espero que não aconteça com o Luiz Fux na presidência, porque o Luiz Fux não é chegado a essas informalidades. Pois bem, na despedida do Toffoli, ele, na sessão do Conselho Nacional de Justiça, que é presidida pelo presidente do Supremo, fez aprovar a regulamentação pelos tribunais estaduais do direito à compensação por assunção de acervo. Isso que significa o seguinte, os desembargadores estaduais passarão a buscar no patrimônio público estadual, ou seja, no bolso do contribuinte, mais remuneração pelo volume de processos que atende. Isso já vale para os tribunais federais e passa a valer, inclusive, uma invasão federativa, no caso dos estados. Os estados estão em péssima situação financeira por causa da pandemia e vai ter que sustentar esse privilégio. Aliás, em matéria de privilégio, o Bolsonaro é campeão. Os militares tiveram privilégio na reforma da Previdência, que foi aprovada com o beneplácito dele. E agora houve uma cena bastante constrangedora. O Bolsonaro foi ao Rio para a formatura de sargentos da Marinha na Zona Norte. Lá ele se fez acompanhar pelo prefeito Marcelo Crivella, que é alvo de operação que apura suposto esquema de corrupção na prefeitura, e do governador em exercício, Cláudio Castro, do PSC, que, como se sabe, é protagonista das mesmas investigações que levaram ao afastamento do titular da chapa com a qual ele foi eleito, que é o governador afastado por seis meses, Wilson Witzel. Pois é, o Cláudio Castro ganhou uma carona do Bolsonaro, mas ao chegar lá no recinto, o Bolsonaro falou que o Rio de Janeiro é uma terra maravilhosa, e falou nas Forças Armadas, nós nas Forças Armadas, o povo bem comprova que nós estamos no caminho certo, que nós somos os verdadeiros guardiões de nossa democracia, e tudo faremos pela nossa liberdade. Mas, o que aconteceu foi que os oficiais de baixa patente da reserva o chamaram de traíra, o acusaram de traição, e não o receberam bem lá no Rio. Isso serve para mostrar a teoria Bolso Guedes do privilégio das elites, porque esses militares da reserva e de baixos níveis de oficialato dizem que os privilégios que os militares têm são apenas para o generalato, esses privilégios, esses empregos públicos que o Bolsonaro está dando. Então, isso ficou exposto. Agora, por falar em privilégios, essa é a história que eu acabei de contar do Toffoli, e é claro, isso aí é os privilégios para os juízes que sangram o nosso horário. Pois bem, outro episódio do Bolsonaro que eu gostaria de chamar a atenção hoje, pós-independência, é que ele disse a membros das bancadas chamadas evangélicas que, diante da perspectiva de perder o cargo de presidente com o impeachment, ele não quer cometer um crime de responsabilidade, responsabilidade, sancionando integralmente o projeto infame. Aliás, não é um projeto, é uma emenda que é chamada de jabuti, numa medida provisória que nada tinha a ver, feita por Davi Soares, filho do R. R. Soares, que é um bispo aí desses bispos de seitas ditas evangélicas, perdoando um bilhão de reais dessas seitas. Agora, o que eu achei interessante nesse recado que o Bolsonaro deu às bancadas evangélicas, é que ele assume claramente a sua postura, que é essa. A postura dele é defender o mandato dele, o mandato do filho dele, e não defender a isonomia, a igualdade dos cidadãos. Um bilhão de reais de perdão de dívida de multa, quer dizer, perdão à infração, vai além da simples quebra da igualdade de todos os cidadãos, não são iguais perante a lei do bolsonarismo. Não, eu quero chamar a sua atenção, e não ouvi ninguém falar ainda isso, que esse perdão abrirá as porteiras para a maior lavagem de dinheiro da história. Essa lavagem de dinheiro poderá ser feita em templos, em empresas religiosas que cobram dízimos e que terão possibilidade de lavar o dinheiro cometendo o grande crime dos bandidos empresariais. Felizmente, nesse caso, o nosso interesse corresponde ao interesse do Bolsonaro. Ele não quer cometer o crime, então que não cometa. Mas ele também não disse que não ia vetar. Ele disse que ia vetar alguma coisa. Vamos esperar para ver o que é que ele vai vetar e o que é que fica. E se não fica também, essa herança maldita. Uma lavagem de dinheiro recorde no Brasil, feitas por novas confissões ditas evangélicas, e que não tem nada a ver com o Evangelho, tem a ver, sim, com o recolho de ofertas, de dízimos. das igrejas. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em Té, e só a verdade me salvará.